Paiowa Paiowa Basta o jeitinho dela andar E ninguém tem carinho assim para dar Vejo a luz nos seus olhos as noites do rio ao doar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é bem amor, só vive para mim Há que vive para encontrar Mas no seu olhar a paz que sonhei Só sei que sou louco por ele, pra mim ele é demais E além do mar, é da carioca, é da carioca Paraguá, 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 Paraguá Paraguá Paraguá, 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 Paraguá É da carioca, é da carioca, basta um jeitinho pra andar E ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo a luz nos seus olhos, as noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Para mim é um povo que só viveu para mim Além que viveu e vai encontrar, alto no seu olhar a paz que sonhei Só sei que sou louco por ele, pra mim ela é linda demais E além do mar, é da carioca, é da carioca Paraguá, 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 Paraguá Paraguá, 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 Paraguá Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah